Palmeiras foi eleito o melhor time de 2023 pelos jogadores da Série A. O pesquisão UOL 2023 ouviu de forma anônima 43 jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro. Com mais de 50% dos votos, o Verdão, campeão do Campeonato Brasileiro, foi eleito o melhor time da temporada. Em segundo, com pouco mais de 20% da preferência dos jogadores que participaram do pesquisão UOL 2023, veio o Fluminense, campeão da Libertadores. Ainda foram lembrados times como Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e também dois casos curiosos. O Botafogo foi citado por alguns jogadores como o melhor time de 2023, apesar de ter um segundo turno de Brasileirão muito ruim, deixando escapar a chance de ser campeão. E o mais inusitado é que o Bahia também foi citado por entrevistados como o melhor time da temporada, sendo que no Brasileirão conseguiu evitar o rebaixamento apenas nas últimas rodadas. UOL E o mais inusitado é que o Bahia também foi citado por entrevistados como o melhor time da temporada.